Fala galera que prestou o concurso para a prova do ISS de Maricá, boa noite a todos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e estou vindo comentar a prova, fazer um gabarito preliminar aí para que todos vocês já possam ter ciência do resultado que tiveram com as questões de informática. Então, vamos lá. Questão 16 da minha prova. Suponha que o usuário abriu uma pasta contendo seis arquivos no Windows 7. Ele selecionou com o ponteiro o primeiro e o quinto arquivo, mantendo a tecla Shift apertada. Pessoal, quando ele manteve a tecla Shift apertada, ele selecionou um intervalo. Então, selecionou o primeiro, apertou Shift, apertou o quinto, ele selecionou os cinco arquivos. Com o Shift, a gente seleciona o intervalo. Em seguida, ainda com os arquivos previamente selecionados, sem largar a tecla Shift, o usuário apertou a tecla de deleção. Shift e Delete exclui definitivamente. Exclui sem enviar para a lixeira. Logo, o gabarito da questão, de acordo com a minha prova, é a letra D, cuja alternativa dita, todos os cinco arquivos selecionados foram transferidos e definitivamente apagados da lixeira. Por quê? Por causa do Shift e Delete. Beleza? Então, primeira resposta da prova de informática do ISS de Maricaba. Vamos para a questão número 17. Questão relativamente fácil. No sistema de redes, que suporta a internet, a infraestrutura da rede, o que suporta a internet é o backbone, gente. É a espinha dorsal. É o que sustenta. Pelo qual os dados de todos os clientes da internet trafegam. É conhecida por backbone. Na minha prova, a questão número 17, gabarito letra C de Charlie. Vamos para a questão número 18. Considere uma planilha no Excel 2016 em que a célula A1 esteja com valor 5. Essa talvez tenha sido uma grande pegadinha aí. Eu acredito que, infelizmente, muitos tenham caído nessa armadilha da banca. Tinham duas pegadinhas. Vamos ver. Pessoal, no Excel, quando a gente coloca um número e clica e arrasta pela alça de preenchimento, aquele número é copiado, por padrão vai ficar 5, 5, 5, 5, 5. Beleza. Mas quando ele pressiona a tecla Ctrl e arrasta, com o Ctrl pressionado ele inverte. Aquilo que não funcionava, passa a funcionar. Funciona de uma maneira diferente. Então, quando ele colocou o número 5, apertou a tecla Ctrl, clicou e arrastou, o Excel passou a funcionar como o LibreOffice, incrementando de 1 em 1. 5, 6, 7, 8, 9. E a segunda pegadinha é que ele diz que ele arrasta até A5, mas ele quer saber o valor de A4, que é a penúltima célula do intervalo. Então, notem, se A1 vale 5, quando ele arrasta para baixo com o Ctrl, necessariamente com o Ctrl, ele vai funcionar 6, 7, 8. Não é isso? Então, A1 vale 5, A2 vale 6, A3 vale 7, A4 vale 8. Então, resposta, letra B. Foram duas pegadinhas. Quem conhecia o Excel, achava que tinha que ter dois números para ele poder continuar incrementando. Isso seria verdade se ele não tivesse pressionado o Ctrl. E a segunda pegadinha é que ele arrasta até o A9, então ele induz muita gente... Ele arrasta até o A5, então ele induz muita gente a pensar no 9, mas ele pergunta o valor de A4. Por inobservância, falta de atenção, o valor contido na célula A4 é 8. Gabarito, na minha prova, letra B de Bravo. Ok? Questão número 19. Na coluna 1, estão dispostos alguns conceitos de hardware. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados conforme apresentado na coluna. Primeiro, padrão de barramento de alta velocidade. Pessoal, barramento de alta velocidade, dentre os que aparecem, né? O que é um barramento? O local por onde uma informação trafega. Aqui a gente tem AGP e SATA. Ambos são barramentos. Mas o de alta velocidade, a gente tem que considerar que é o AGP. Por quê? Porque quando ele coloca o item 2, padrão de interface para dispositivo de armazenamento, aí sim é o SATA. SATA vai ser o padrão hoje para conexão de disco rígido, que seria a interface de armazenamento. Então, por enquanto, a gente tem o item 1 para AGP, que é um barramento exclusivo para placa de vídeo, já antigo, já obsoleto. O item 2, um padrão de interface para dispositivo de armazenamento, que é o SATA. 3, memória de acesso aleatório, é memória RAM. Random Access Memory, memória de acesso randômico, aleatório. RAM. Memória não volátil, é aquela que não é temporária. Memória permanente, é memória ROM. Read Only Memory, memória somente de leitura. Memória ROM. E o 5, local onde são executadas as instruções de um programa no computador, é o cérebro do computador, é a CPU, ok? Então, a ordem ficou 3, 1, 2, 4 e 5. 3, 1, 2, 4 e 5. Portanto, gabarito, letra A, no meu caderno de provas, ok? 3, 1, 2, 4 e 5. E a última questão, questão número 20. No Word 2016, deseja-se fazer com que o texto digitado circunde uma figura e um documento, conforme ilustrado abaixo. Vocês vão observar que o texto está terminando ou iniciando no término da figura, ele está acompanhando a borda da figura. Para isso, seleciona-se no grupo Organizar da Guia Layout o recurso Quebra de Texto Automática. Então, essa era uma questão que o candidato, de fato, tinha que lembrar, tinha que ter decorado. Quebra de texto automática. Gabarito, letra E. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Desejo muito sucesso e um grande abraço para todos. Lembrando, se puder, me segue lá no Instagram prof.renatodacosta para estar acompanhando dicas, correções, enfim. Vamos que vamos, galera. Um abraço para todos. Sucesso aí.